Nós, cá, é voluntários. Desculpem lá, só um bocadinho, já tenho que fazer aqui o nome. É só para tirar aqui o nome, já fiz. Vocês estão bem entregues, eu vou ir. Sim, está bom, está bom. Depois continuamos lá na escola. Eu levo a pouco lado, é claro que tenho que os outros. Tudo bem, tudo bem. Obrigado, meninas. Então, e para onde vão os alimentos? Vão dividido por 53 instituições. E essas instituições são divididas em primeira, segunda e terceira prioridade. Como é que são divididas as prioridades? São visitadas e têm que preencher uma ficha para se inscreverem no Banco Alimentar com o número de utentes em crianças, adultos e velhinhos, quantas refeições é que vão por dia e, como é que seja, contabilidade, para sabermos depois o que é que precisam mais. O que são mais necessitados para as universidades? A primeira prioridade é conferências que mantêm ajuda de lado. Em segundo, por exemplo, centros de dia ou lares onde já as pessoas dormem, mas que pagam para lá estar, segundo julgado. A terceira prioridade são as pessoas que já recebem, como as Misericórdias ou outras instituições, que as pessoas pagam bem para lá estar. Portanto, só quando há excedentes é que nós lhes mandamos. E quem pode participar no recolho? Todos os voluntários que queiram. A partir de que idade? Mais ou menos. Mais ou menos a partir dos 15 a 16. Não quer dizer que os mais pequenos não ajudem, mas sim, não são muito responsáveis para lá ficarem sozinhos às boas. Não há idade limite de fim de participação de voluntariado? Não, não. Imagino que nós temos um velhinho com 80 anos que já está há duas horas, um turno. E foi aceito. E temos aqui pessoas que vindo, já muito velhinhas, aqui a ajudar. Por exemplo, em Arraiales, este ano, tivemos uma pessoa que, com o cancro, no intervalo dos tratamentos, sentiu-se melhor e organizou o grupo todo do peditório em Arraiales, que é o que sofreu a Santa Ana Maria, que foi o grupo folclórico de Arraiales que fez o peditório todo em Arraiales. Só comida. Só comida. Alimentos. Não aceitamos nem roupa, nem outros géneros. Nós só trabalhamos mesmo com alimentação. Com donativos. E donativos, sim. De alimentação. De alimentação. Ou dinheiro passado em Banco Alimentar contra a Fome. Só aceitamos dinheiro em cheques ou alimentos. Não há nada. Porque como nós não temos caixas nem nada, e vocês reparem cá à porta, nós não temos uma caixa onde as pessoas têm a certeza que aquele dinheiro vai para a caixa, que ninguém tira. Portanto, há muito maior aspecto de nós aceitarmos dinheiro e a pessoa fica sem saber, só que não mete ao bolso. Mas se passarem em cheque a favor do Banco Alimentar contra a Fome de Évora, nós já aceitamos. E como é que reagem quando as pessoas dizem, não aceitam o saco, por exemplo, quando é a altura dos peditórios? Só podemos agradecer. É o que eu digo a todos os voluntários que se vêm a oferecer. Há pessoas que dizem, nem olham para nós. Dói, às vezes. A mim já não dói, já do que o chefe. Mas os voluntários pequeninos ficam furiosos. Sempre agradecer, sempre agradecer, cumprimos regras, senão mandamos-nos embora. Não podem ser voluntários e fazer o que querem, lhes apetece. E mesmo que sejam mal criados, mesmo que não aceitem o Banco, nós sempre muito obrigado. Não há respostas mal criadas, não pode haver nada, nada de nada. Para ninguém se queixar. E os alimentos são só para a nossa zona. Tudo para a nossa zona. Desde Vendas Novas, a Beja. Este ano também fizeram a primeira vez o peditório para Serpa, em Serpa. E já no ano passado fizeram em Beja. Estamos a estender pó em testes todos. Vai abrir o Banco em Porto Alegre. Eu vou falar mais de ver. Vai abrir também em Elvas. O que é que uma pessoa tem que prestar ao Banco Alimentar como prova que necessita, essencialmente, de um auxílio ao Banco Alimentar? São as visitadoras que vão. Primeiro, inscrever-se. A instituição. Nós não damos diretamente aos pobres, percebem? Só damos em instituições. O Banco Alimentar começou na América. Hoje, assistente a vários países, entre eles a Europa, quase toda faz o Banco Alimentar. A gente tem que ir para lá.